Olá, meus amigos! Iniciando a semana, nós vamos fazer essa sandália aqui. Eu vou começar o passo a passo dela, tá? Pra vocês, porque tem duas maneiras que você pode deixar ela. Nós vamos fazer a primeira parte e depois nós vamos preencher com essas florzinhas aqui, ó, da lateral. Então, você vai precisar de uma agulha número 9, eu tô usando a linha 025, miçangas 9 barra 0 e pérola número 3. Mas se você não tiver a pérola, você pode pôr uma miçanga também, não tem problema. Dá pra fazer com pérolas número 3 também, porém, talvez você não vá conseguir fazer com 8, mas com 6 pérolas. Porque, ó, a nossa florzinha, ó, é com 8 miçangas e você faz com 6 pérolas, tá bom? Então, vamos começar. Pega aí sua sandália. Lembrando que você pode fazer qualquer cor de sandália. Você pode fazer com qualquer cor aqui das miçangas. Isso aqui é só um exemplo pra você, tá bom? Mas o resto aí é sua criatividade. E bora lá! Primeira coisa que nós vamos fazer é uma florzinha aqui bem no meio, tá? Bem aqui no centro. Que ela vai utilizar pra gente começar a trama pra cá e começar a trama pra cá. Ela vai ser essencial. Lembrando você que sempre que você começar algo, for costurar a parte do meio da sandália, você vem com um alicate porque é bem duro, tá vendo? Qualquer alicate serve pra você começar aqui. Ó, nós vamos costurar aqui. O nó vai ficar, ó, na parte de cima, tá? Pra não machucar o pé da sua cliente. E você volta aqui, ó. E aí, a gente vai colocar agora nossas miçangas. Eu coloquei cinco miçangas amarelas e uma pérola número três, é, vermelha. Eu vou entrar só, ó, minha linha tá saindo desse lado, vou entrar do outro lado. Eu já expliquei no outro vídeo, vai ficar mais fácil aqui pra você fazer, ó. Entro só dentro das miçangas, não entro na pérola agora. Nós vamos puxar bastante, ó, até encostar lá na nossa correia. E agora, nós vamos pegar mais três miçangas. Três miçangas, ó. E eu vou entrar aqui... Nas miçangas que nós já tínhamos colocado. Pode entrar em todas? Pode. Pode entrar em todas, tá? Essa florzinha, a gente vai tentar deixá-la no máximo no meio que a gente puder. Ó, eu venho e costuro aqui. Fiz a minha medida onde é. E venho aqui com o meu alicate. E puxo. Tem que ser um alicate pra artesanato? Não há uma necessidade que seja, tá? Ó, eu vou voltar aqui, ó. E vou fazer mais uma costura pra ficar bem firme. Você pode usar qualquer alicate. Pode ser até o alicate lá que seu marido usa lá, ó, de ferramenta. Que você não tiver de artesanato, tá bom? Ó, venho aqui. E eu vou pregar bastante ela aqui, ó. Eu vou fazer mais uma costura do outro lado. Porque ela tem que ficar firme, porque ela é a base pra começar a nossa trama. Tem como fazer essa trama fora da correia? Eu acho que tem, mas eu não tentei ainda, tá? Ó, eu vou subir aqui do outro lado. Eu fiz a costura aqui, ó, desse lado. Agora, eu venho aqui, ó, subo do outro lado. Subi do outro lado, ó. E vou passar dentro das duas do outro lado, ó. Tá vendo que fica duas, duas, duas e duas? Então, eu vou passar aqui dentro dessas duas. Do meu lado direito. Ó, ela tá firme agora, não tá? Ela tá firme. Então, assim, vamos passar só em uma, tá? Pra gente já começar a trama. Eu passei em duas, mas ela tava firme. Não vou precisar mais costurar. Então, desse lado, eu passei só em uma. E minha linha tá saindo aqui, ó, entre uma e outra. Agora, vamos pegar o restante agora. Bom, agora, o próximo passo é... Nós já vamos montar a próxima florzinha. Mas eu já vou montar com um galhinho aqui, ó, entre uma e outra. Então, ó, uma, duas, três marrom. Você também pode usar a verde, que é... Dá noção de folhas, né? Ou um galho verde. Três, cinco amarelas e a pérola vermelha. Eu vou passar só dentro, ó, das amarelas. Não passo nem na vermelha e nem na marrom. Eu tenho que firmar, igual eu tô firmando aqui, ó, na pérola, pra sair no lugar certinho. Ó, puxo. Porque se ela sair do lugar, vai ficar um pouco difícil de você colocar ela de volta. Então, ó, segura. Vai puxando. Agora, mais três amarelas. E eu vou entrar aqui, ó, nessa daqui, ó. Vamos entrar nas duas, pra ficar mais firme, ó. Tá vendo que eu ainda tô firmando aqui embaixo, com o meu dedo? Pronto. Ó, vou puxar devagar. Pronto. Agora, eu vou fixar essa florzinha aqui, nesse local. Então, eu já vou costurar ela aqui, ó, na correia. Venho do outro lado aqui também, pra fixar ela. Dá pra ir fazendo uma de um lado, outra do outro, uma de um lado, outra do outro? Dá sim. Se você quiser fazer agora, ó, o próximo galhinho. Esse galhinho veio pra cá, o próximo vem pra dentro. O próximo pra fora, o próximo pra dentro. Se você quiser fazer um lado todinho, pra voltar e ir fazendo o outro, pode. Se você quiser fazer essa, já vim fazer a outra do outro lado. Aí, vim fazer a do meio. E você pode ir voltando também. Eu vou fazer um pedacinho aqui, de um jeito, desse jeito. E depois, eu vou te mostrar a outra forma, tá? Vamos fixar aqui a nossa florzinha. Ó, vamos fixar ela aqui. Não há necessidade de você costurar igual eu tô costurando também. O que que você pode fazer? Você pode... Pronto, fixei. Você pode costurar do seu jeito aí também, tá? Ó, por exemplo. Se eu achar que ela não tá ainda fixa do jeito que eu quero. Eu posso vir aqui e dar mais um pontilhado. Ó. Eu vou fazer esse aqui agora. Eu posso vir aqui, ó. Porque ela tem que ficar bem na beiradinha. E ela tem que ficar bem firme. Eu acho que cada um também tem a sua forma, né? De fazer a costura. Bom. Agora, eu vou subir a minha agulha, ó. Aqui pertinho. E eu vou entrar... É, tem, ó. Duas de cima, duas embaixo, duas de cada lado. Na de baixo aqui, ó. Eu vou entrar em uma miçanga só. Será que você entendeu? Vamos passar o próximo agora. Eu peguei novamente, ó. Três marrons. Cinco amarelas. E a pérolazinha. Passo só dentro das amarelas, de novo. Seguro aqui, ó. A pérola. Pego mais três miçangas. E entro aqui, ó. Entro pelo menos em duas. Se você quiser dar a volta toda, você pode também dar a volta toda, tá bom? Ó. Pronto. Essa daqui é a nossa do meio. Então, eu vou, ó. Eu vou puxar aqui pra ver como que vai ficar essa parte, ó. As nossas marrons, elas têm que ficar retas. E no meio, né? Então, deixa eu virar aqui, porque assim vai ficar mais fácil pra mim. Ó. Eu puxo. Coloco aqui aonde que eu quero ela. Não precisa organizar ela agora, ó. A marrom tem que ficar assim, na diagonal. E ela tem que ficar aqui no meio. Então, é aqui que eu vou fixar ela. Então, eu venho aqui. Posso soltar. Vamos costurar. Olha. Agora, nós vamos fixar ela. Como eu te disse, você pode costurar ela aí da forma que você quer, tá? Eu vou vim desse lado. Já tá costurado desse lado. Ó. Eu vou entrar nas duas que ficam em cima. Que são essas duas aqui. Eu vou... Costurar aqui novamente. Eu vou fixar agora essa parte aqui, ó. Que tá solta. Vou entrar aqui, ó. Dentro das duas. Debaixo. E vamos fixar ela aqui, pra gente ver. Olha, desse ponto aqui, é que você vai decidir se você vai querer voltar fazendo gominhos ou gominhos. Ou se você quer ir toda aqui e depois ir voltando. Eu vou fazer aqui a outra parte. E depois eu vou fazer ela toda ali pra baixo. Eu vou te mostrar como que fica, tá? Ó. Entro aqui de novo. Agora, eu vou pegar de novo três marrons, cinco amarelas e a pérola. E faço a mesma coisa, ó. Eu vou entrar aqui, ó. Nas minhas miçangas amarelas. E mais três. E vou entrar aqui nas duas, ó. Deu pra aprender a fazer a florzinha, não deu? Aí, a gente vai fixar ela aqui, ó. Do outro lado, ó. Desse lado aqui. Ela vai ficar no mesmo sentido dessa que a gente colocou aqui do lado. Ela tem que ficar bem do ladinho dela. Então, você vai colocar ela de um jeito aí, ó. Aí, é difícil gravar aqui esse aqui. Vamos lá. Mas vai dar certo. Ó. A marrom, ela tem que ficar bem na lateral aqui também, ó. Desse jeito aqui, ó. Tá? Pra ficar bem bonitinha. Então, nós vamos fixar aqui, ó, no lado, na lateral. Não é difícil, tá? Às vezes, você olha daí e pensa que é difícil. Não é. Pode fazer. Eu vou tentar fazer ela também fora da sandália. Pra ver se fica mais fácil pra quem tá iniciando também. Mas isso aqui é uma sandália que iniciante vai dar conta de fazer tranquilamente, viu? Ó. E eu venho aqui em cima e vou fixar as miçangas aqui de cima. E, ó, eu tenho que deixar duas embaixo, duas em cima, duas de um lado, duas de outro. Então, ó. Entro nas duas que fica desse lado, ó. E aí, eu fixo essa daqui já pra colocar as minhas marrons. Ó. Costuro aqui. Eu vou costurar pra cima novamente. E aqui nessa parte, eu vou entrar, ó, duas aqui, duas aqui, duas aqui, duas aqui, né? Então, as duas aqui de cima, ó, eu entro só em uma delas. Eu já peguei aqui, ó, três marrons. Ó. E aí, eu vou colocar aqui, ó. Aqui em cima, eu fiz pelo lado de fora. Então, eu vou continuar fazendo aqui, ó, entrando pelo lado de fora. Pera aí que eu já te mostro isso. Ó. Desse lado daqui pra cá, pra ficar igual as minhas marrons. Ó. Vou puxar e organizar ela aqui, ó. Então, aqui no meio é bem difícil de ver. Porque, ó, tá certinho. Só que quando a gente solta, ela dá essa dobradinha, né? Mas não tem problema não. Que depois a gente vai colocar uma florzinha aqui e vai completar de florzinhas aqui. Bom, e agora, Rose? Agora, a gente tem que entrar dentro aqui, ó, até a gente chegar aqui nessa do meio. Ó, vou entrando. Ó. Obedecendo os contornos que nós fizemos, tá? Ó. Ó. Até a gente chegar aqui. Pronto. Aí, aqui, a gente recomeça, faz tudo de novo. Mas, é... Também tem uma forma de você fazer que eu vou te mostrar agora, tá? De novo, ó. Três marrons, cinco amarelas e a nossa pérola. Eu entro aqui, ó, do outro lado. Do mesmo jeito, somente nas amarelas. Vamos fazer aqui a nossa florzinha rococó. Peguei as três e vou entrar aqui nas duas. Fixa, igual eu te ensinei, a sua amarelinha, tá? Eu não vou mostrar aqui mais fixando, porque... Pra nós não perdermos tempo, porque tem muita coisa ainda pra me te ensinar aqui nesse vídeo. Bom, agora que nós fixamos a nossa florzinha, eu faço a mesma coisa aqui, ó. Vou entrar aqui... Nessa daqui, ó. Duas, 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 duas. Nas duas de baixo, eu entro em uma. E do mesmo tanto. Três. E essa daqui a gente vai fixar no meio, tá? Faça aí a florzinha e a gente já volta. Se você não entendeu ainda a florzinha, volta o vídeo lá no início, né? Primeira coisa que você tem que fazer é aprender essa florzinha. Você aprendeu a florzinha, você vai longe. Então, ó. Vou fazer a florzinha aqui mais rápido, porque o vídeo já tá bem longo. Ó. A gente vai fazer agora o zigue-zague até lá embaixo, pra gente voltar preenchendo. Então, ó. Essa foi pra fora, a próxima pra dentro. Aqui a gente vai fixar agora a florzinha do meio. Pronto. Tá fixada do meio. Vou voltar a minha agulha pra cima. Então, o lado de dentro, nós não vamos preencher agora. Nós vamos preencher só o lado de fora. Essa é a segunda maneira, tá? Espero que vocês estejam entendendo, ó. Vou entrar nas duas de baixo. E aí, eu vou fazer a nova florzinha aqui desse lado. Tá vendo que eu não preenchi aqui? Não vou preencher. Eu vou preencher todo um lado e voltando, preenchendo o outro. Aí, você vê o que que fica melhor pra você. Fazer ela inteira, ou fazer um lado e depois vir fazendo o outro. Coloquei mais três marrons, coloquei as cinco e coloquei a pérola. Ó. Faça a próxima florzinha agora. Essa foi a última que nós tínhamos feito. Fiz essa agora e vamos fixar ela aqui. Então, é isso. Isso é o que você vai fazer até você chegar no final aqui da sua corilha. Vou mostrar novamente aqui, ó. Fiz a do meio, coloquei as marrons, fixei uma aqui no canto. Coloquei as marrons, fixei uma no meio. Coloquei as marrons e fixei uma no canto. Tá vendo? Esse canto não, só nesse. Agora, nós vamos fazendo isso até terminar aqui embaixo. Eu vou terminar, você pausa o vídeo e volta comigo quando você terminar aqui embaixo. Então, aqui, ó. Terminei toda essa parte. E agora, vamos preencher a parte de cá. Do mesmo jeito. Ó. Minha linha tá saindo aqui, ó. Nessa miçanga aqui. Eu coloquei. E vamos preencher, ó. As marrons, três marrons, cinco amarelas e a nossa pérola. E vamos fazer a florzinha. Como você já aprendeu, faz aí a florzinha. Após feito a sua florzinha, você vai fixar ela, ó. Do lado da outra, ó. Fixa aqui. Tendo um galinho pra um lado, um galinho pro outro. Eu vou mostrar aqui pra você, ó. Mais pertinho, tá? E vamos costurar. Fixa aí da forma que for melhor pra você, tá bom? Agora, eu vou voltar aqui em cima, ó. Depois de fixar a minha florzinha, eu vou voltar pra cima. E vou entrar nas duas aqui, ó. Nas duas aqui. E vamos colocar agora as marrons. Coloquei as marrons. E agora, eu vou entrar aqui, ó. Nessa florzinha aqui que tá no meio. Ó. Nas duas. Aqui eu já fiz mais um. Pra voltar pra cá, eu vou fazer a volta na florzinha, ó. Vou entrar nessas duas. Sempre puxando pra não ficar frouxo. E nessas duas. Olha. E vai ficando assim. Vou fazer de novo. Coloquei aqui. E vou montar aqui a minha florzinha. Opa. Monta aí a sua florzinha agora. Feito aqui a florzinha. Nós vamos fixar ela aqui. Ó. Você coloca ela pra ver onde vai ficar melhor. E aí, você fixa aqui, ó. E a minha linha tá saindo aqui na lateral. Então, eu vou costurar aqui na lateral mesmo. Tá vendo? Pronto. Aí, vai ficando. Uma pro lado, uma pro outro. Aqui ficou um pouquinho frouxo, tá? Por que que ficou frouxo? Porque eu não apertei. Ó. Tá vendo? É puxar. Eu ainda vou organizar isso aí. Porque eu não puxei o jeito certo. Então, ó. Costura aqui. E isso, você vai fazer até lá em cima. Então, assim. Eu te mostrei aqui as duas maneiras de fazer. Agora, eu vou concluir esse restante. Enquanto você faz aí também. Pra me te mostrar como que fica essa sandália aqui. Só com essa parte. Pronto. Aqui você já tem uma trama pronta. Pra você começar a vender suas sandálias. Agora, se você quiser colocar as florzinhas. Aí, nós temos um outro passo a passo agora. Pra preenchimento das florzinhas. Bom, eu já te mostrei aqui uma trama. Pronto. Você pode vender suas sandálias desse jeito aqui. Aqui. Pra você ir pro outro lado. Você vem aqui, ó. Nós preenchemos aqui, ó. As marrons nessas duas. Eu vou deixar essa pra cima. E eu vou entrar nessas duas aqui. Deixando três embaixo. Ó. Eu entro aqui. E já começo a colocar. As três marrons. Faço a rococó aqui. Três marrons vão no meio. Três marrons vão ao rococó. Três marrons vão no meio. Então. Isso já é uma trama. E nós vamos fazer esse preenchimento aqui. Tá? Eu ia fazer o vídeo todo às 18 horas. Mas vou dividir ele em dois. Vou postar esse agora. E às 18 horas nós vamos vir pra fazer o preenchimento aqui. Tá? Então, ó. Já faz essa aí. Pra às 18 a gente completar. Se você gosta assim, mais simples, você deixa assim. Se você gosta mais requintado, deixa desse jeito aqui. Tá? Olha aí. Então, eu aguardo a vocês às 18 horas pra concluir essa sandália. Tchau. Tchau.